Por conta da pista molhada por causa da chuva, em um acidente entre um carro e uma caminhonete, travou o trânsito na BR-259 na saída da cidade de Guaiães para Virginópolis. Tudo aconteceu numa curva próxima ao tratamento de água e esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAINE. Apesar da gravidade, não houve vítimas fatais. As pessoas com ferimentos leves foram atendidas e liberadas.